O Aliados de Lordel, clube com mais de meio século de vida, juntou este ano, num dos pavilhões de EB23 da cidade, mais de 300 pessoas no seu jantar de Natal. A maioria eram atletas, entre os restantes estavam alguns ilustres filhos da terra. Desde já digo dois parabéns à direcção do Aliados pelo este tempo de trabalho e, fundamentalmente, por esta iniciativa. Tudo aquilo que pudemos fazer em prol desta instituição, com certeza que é bom e é aconselhável que o façamos cada vez mais. Nós estamos na presença do segundo maior clube do Conselho de Paredes em termos de atletas, em número de atletas, e é para mim gratificante poder vir aqui a Lordel, à minha terra, e verificar que este clube está bem, que se recomenda, que tem organização, que tem estratégia, que tem uma ambição. Enquanto assim for, a Câmara Municipal continuará a investir, um pouco como tem feito por todos os clubes. Aos presentes, Celso Ferreira lembrou que o apoio do município abrange hoje cerca de 10 vezes mais desportistas do que há 3 anos atrás. Só no Aliados, apenas com futebol, são perto de 250, uma trabalheira para manter a casa em ordem. Somos poucos, mas somos bons. Estamos muito aqui o que fazemos, lutamos imenso para que este clube continue vivo e bem vivo. O ordelo precisa de mais indústrias, precisa de mais estabilidade económica, que não a tem neste momento, e temos de ser muito por dentro. Vamos procurar segurar, aliás, a 2ª Divisão. A equipa sénior, na 2ª Divisão, à espera de inscrever Wagner, brasileiro de 21 anos, joga pela permanência, garantida se continuar entre os 6 primeiros. Estávamos à espera de, nesta altura da época, ter, se calhar, até menos pontos, porque, atendendo à divisão que era e ao valor das outras equipas, penso que estamos a fazer um campeonato acima das expectativas. Interiormente, nós alimentamos a potenção de, se estamos em quartos como estamos neste momento, chegar ao 3º lugar, e se conseguirmos chegar ao 3º, tentar chegar ao 2º, olhar sempre para cima é o objetivo dos jogadores. Em dia de festa, recriou-se a ceia de Natal com prato alternativo de carne e os doces da época, tudo com o toque de, quem sabe, numa festa do clube, para os meninos e para as meninas. Para muitos homens, se calhar não é muito bem visto, mas acho que é igual. Se calhar ainda é um futebol, ainda mais bonito do que ver os homens a jogar. Eu gosto de futebol. Não gostas de futebol? O que é que o futebol tem? Sinto especial. Oi, podemos marcar gols, despejamos, podemos fazer pintinhas. O nosso objetivo é sermos campeãs distritais e, quem sabe, ir mais longe, quem sabe, sermos campeãs nacionais. Estás a gostar da festa? Eu estou. E esperas o Pai Natal ou já não? Eu não acredito. Hoje esperas alguma coisa? Hoje espero. Corra-te de banho. Correu bem e até ao Pai Natal, para as colinhas, um kit com dois equipamentos. A animação esteve a cargo dos Viragora Grupo de Cavaquinhos dos Expansivos, de Lordelo.